JIGPLAY E aí pessoal, bem-vindos ao canal Jigplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo para falar sobre um possível sucessor do Nintendo Switch, não sobre um possível, que com certeza isso vai acontecer mas como seria um possível sucessor do Nintendo Switch eu já fiz um vídeo parecido com esse, vou até aqui olhar na minha cola o nome do vídeo é Como o sucessor do Nintendo Switch Precisa Ser Opinião, foi o vídeo que eu fiz e esse vídeo eu falei sobre o Tegra Xavier, o Tegra Xavier que é um APU, é um kitzinho que a NVIDIA tem bem poderoso, pequenininho, que traz o legado de toda essa arquitetura ARM arquitetura do Tegra NX que tem o Nintendo Switch e eu falei lá tudo o que eu achava que o sucessor do Nintendo Switch deveria ter para poder bater de frente e receber ports de jogos da nona geração, do PS5 Xbox Series X, beleza? Naquele vídeo eu falo sobre o Tegra Xavier E agora nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês um hands-on, ou seja, é um vídeo do canal deixa eu ver aqui, do canal Eta Prime mostrando o Tegra Xavier o NVIDIA Jetson Xavier NX Review então vai ter um hands-on, ele vai mostrar ali como é que funciona então nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o tamanho dele algumas coisas que eu falei no meu outro vídeo que batem com o que esse cara aqui tem e alguns testes que esse cara fez também de performance então isso aqui é como se fosse um complemento do meu vídeo como o sucessor do Nintendo Switch precisa ser vou deixar meus cards aqui agora para você dar uma olhada se quiser dar uma olhada lá, veja eu já venho batendo na tecla há bastante tempo aqui sobre o Tegra Xavier porque ele nativamente, ele já parece um Switch ele já tem as funcionalidades dele meio que voltada para o Nintendo Switch e eu vou mostrar isso aqui nesse vídeo também, tá? vamos lá então lembrando a parceria que o canal Digplay tem com a loja Big Boy Games qualquer produto, bota num carrinho coloca o cupom Digplay para ganhar 5% de desconto se pagar no boletaço tem mais 5% de desconto tem também a Cocomelo Shop que ela é a primeira parceira autorizada no Brasil para venda de produtos 8-bit do você quer comprar esse controle, vai lá, utiliza o cupom Digplay também para ganhar desconto e também na descrição tem vários links da Amazon película de vidro, capinha para o seu Switch carregador de Joy-Con e micro SD num preço bem barato confira aí, beleza? comprando em qualquer desses lugares, isso ajuda pra caramba aqui o canal e esses links da Amazon tem que ser pelos links, tá? senão não entra pra mim no programa de associados da Amazon obrigado galera por sempre aturar aí essas propagandas tem que ser feitas porque assim o canal se sustenta bora pro vídeo? sim, bora eu vou transicionar a tela aqui pra vocês e esse aqui é o vídeo do hands-on do canal Eptoprime, tá? vamos ver aqui, ó, esse é o kit de desenvolvimento do Jetson Xavier NX, Zave NX é o kit de desenvolvimento dele e ele é esse carinha aqui então só pelo dedinho do cara pra você já ver como é que é o tamanho dele eu quero mostrar pra vocês o tamanho desse cara primeiro, antes de falar das specs de novo eu quero mostrar o tamanho dele pra vocês verem como seria possível esse cara estar dentro de um Nintendo Switch beleza? vou dar play aqui eu vou passar um pouquinho a tela porque ele vai eu quero mostrar logo o tamanho dele, tá? ó, aqui esse é o cara esse é o tamaninho do kit de desenvolvimento desse Tegra Xavier só que esse é o kit de desenvolvimento completo perceba ali né? ele vai mexer aqui, ó é todo o kit de desenvolvimento completo é a placa aqui acoplada todas as portas vamos voltar aqui um pouquinho ó parece ter um Raspberry, né pai? a porta HDMI aqui é a porta HDMI várias portas USB porta Ethernet entrada de fonte então essa é a placa completa não só com SOC com SOC com System on Chip ou seja o processador tanto de cálculo quanto gráfico que tem ali dentro que é o Xavier esse é o kit completo tá? a gente vai entender quando ele passar um pouquinho mais pra frente ó aqui ele tá fazendo a comparação entre o Nano e o Xavier Tegra porque o Nano ele é uma tecnologia mais antiga mais fraca só pra mostrar como o Tegra Xavier NX ele é grandinho mas ele não é tão grande assim né? aqui tem mais uma imagem dele de um ângulo diferente eu quero mostrar uma coisa bem interessante pra vocês aqui ó é isso aqui ó olha que interessante ó isso aqui que ele tirou que tá na mão dele aqui esse é o processador é a ventoinha com dissipador de calor e o processador é a plaquinha junto com o processador ainda menor é porque essa é a plaquinha que desacopla desacopla do resto do da máquina né? porque aquele resto todo ali tem memória tem armazenamento tem as entradas USB a HDMI a fonte esse aqui é só o processador é só o System on Chip é o processador gráfico e de e de vídeo tá? então olha o tamaninho olha o tamanho da mão dele e olha o tamaninho do do kitzinho ali isso já com o dissipador já com o cooler e a plaquinha ali pra poder encaixar tá? só pra vocês terem uma noção de como é pequeno ele é muito pequenininho tá vendo? olha só acreditou que a memória esteja aqui também isso aqui deve ser os bancos de memória memória de de memória né? normal de de armazenamento não é memória de processamento beleza? e aí ele encaixa aqui ó no restante pra poder ter os outros as outras partes do hardware tá? então ele é muito pequenininho gente é muito pequenininho e eu queria mostrar uma outra coisa pra vocês que vocês viram no meu outro vídeo vocês vão lembrar um dos meus conceitos que eu falei sobre o sucessão do Nintendo Switch é que ele não deveria ter mais entrada micro SD poderia até ter pro legado mas além do micro SD como vocês podem ver ele tem suporte aqui e você liga o micro SD bem na plaquinha onde tem o processador além do micro SD ele deveria ter suporte a HD SSD NVMe que é esse caso aqui isso que o cara tá acoplando aqui nesse NVIDIA Jetson Xavier NX é uma SD NVMe que ele é de alta velocidade pra ser mais ou menos compatível com os HDs e SDs de alta velocidade do Xbox Series X do PS5 porque é difícil você portar um jogo pro Nintendo Switch hoje de PS5 e Xbox One se a leitura do disco desses novos jogos é um grande diferencial pra poder ter jogos sem loading textura carregada mais rapidamente vários outros recursos então esse carinha na placa mãe dele já não é a placa do processador isso já é a placa mãe dele onde encaixa o processador tem entrada NVMe que é extremamente necessário que o sucessor do Nintendo Switch tenha isso tá e ele encaixa lá o armazenamento aí você pode ter 128 256 quanto for o de 128 é baratinho cara talvez o sucessor do Nintendo Switch venha até com o de 128 era melhor vir com o 256 mas pode vir com o 128 para ser mais barato né aí ele encaixou lá tá vendo e aí tá lá ó isso aqui é toda a peça do Xavier e ele vai começar a fazer teste então o que que é o Xavier você não viu ainda o meu outro vídeo veja veja o outro vídeo tá eu falo o que precisa ser como o sucessor do Nintendo Switch precisa ser é esse vídeo aqui eu vou deixar nos cards e na descrição tá mas só para recapitular esse aqui é o Xaver NX porque eu falo que ele é preparado para o Nintendo Switch tá vendo isso aqui esse troço aqui é o processador APU GPU e aqui deve ter as memórias e tal esse troço aqui é isso aqui é só essa parte aqui ó deixa eu voltar aqui para o vídeo mostrei agora um pouco para vocês desmontado cadê ó isso que ele está tirando aqui esse pedacinho aqui essa pecinha que está na mão dele pequenininha aqui cabe aqui assim deve ser um negócio desse tamanhinho assim é isso aqui tá é pequeno e por que que esse cara para mim ele vai ser o sucessor do Nintendo Switch já bato nessa tecla há muito tempo por causa disso vocês que me acompanham aqui sabem disso que eu já mostrei ele nativamente ele divide a potência dele de acordo com o consumo energético então a eficiência energética dele vai ser separado em dois perfis um que consome 10 watts e um que consome 15 watts então nativamente esse kit aqui de desenvolvimento do Nintendo Switch a tegra Xavier ele tem entre aspas um modo portátil que consome 10 watts e um modo dock que consome 15 e por que que isso é necessário porque o modo portátil precisa consumir menos para não drenar a bateria e você jogar sei lá meia hora e acaba a bateria do Switch né para quem não sabe o Switch ele é baseado no chipset Tegra X1 só que o X1 ele é muito mais poderoso do que está no Nintendo Switch a Nvidia lançou esse Tegra X1 utilizou no Nvidia Shield por sinal que é um videogame da Nvidia só que a Nvidia precisou fazer um downclock ou seja diminuir a potência dele para poder ele conseguir ter um resfriamento decente no Switch que é pequenininho desse jeito né e também para poder consumir menos bateria para você conseguir ter o tempo de vida útil do Switch que já é pouco o Switch novo revisado tem mais né mas esse aqui é pouco são 2 horas e meia 3 horas então por isso que é importante ter essa divisão ele já vem todo dividido igual a customização do Shield porque perceba o Nvidia Tegra NX1 que é o que o Switch usa ele não tinha essa divisão de perfil de consumo energético foi feito especificamente para o Switch esse já nasceu com essa divisão então ele já está pronto para ser usado no Switch no próximo Switch no sensor do Nintendo Switch e tem várias coisas que eu falei né que é muito importante ele ter lá o NVMe como a gente já mostrou ele tem compatibilidade com o NVMe né o kit desenvolvimento vem com essa compatibilidade então é mole uma coisa que a gente precisa é aumentar essa velocidade de memória talvez podia tirar botar uma de 2,5,5 bits com uma velocidade maior para poder ser um pouco mais compatível com os hardware de PS5 e Xbox Series X né e nós temos a potência dele que aqui não tem a potência dele aqui tem aqui ó é 14 tops e 21 tops aí você tem que dividir por 2 e dividir por 2 agora de cabeça não lembra deixa eu abrir aqui uma calculadora se eu não me engano a gente pega o 14 divide por 2 depois divide por 2 então ele vai ter mais ou menos entre 3,5 teraflops no modo portátil e o 21 por 2 e por 2 mais ou menos 5 teraflops no modo dock de acordo com esses números aqui que é um cálculo de bar tá não quer dizer que seja então a gente sei lá que seja 3 teraflops no modo portátil vamos diminuir mais ainda pra poder economizar a bateria 2,5 teraflops no modo portátil e 4 teraflops no modo dock já é o suficiente pra por quê? pra você ter alguns portes que consigam respirar e pra um console portátil isso ia ser porradão mas eu acredito que pode ir mais 5 teraflops por exemplo seria muito bom que o próximo switch continuasse sendo híbrido e tivesse 3 teraflops no modo portátil 5 no modo dock isso ia ser lindo maravilhoso que qualquer jogo que saia um PS4 ou Xbox One poderia ir nele rindo de orelha a orelha e os downgrades dos jogos de PS5 e Xbox One X pra ele seria muito mais fácil muito mais viável beleza galera então voltando aqui ao vídeo ele vai fazer alguns testes de performance ele aplicou o Linux lá nele tá rodando é como se fosse um computador um microcomputadorzinho para de balançar cara aí tá aqui o gráfico que é o NVIDIA tecla Xaver integrado ele tem 8GB de memória interna aí você pode a Nintendo poderia aumentar de 8GB pra 16GB sem problema nenhum né eu acho que deveria aumentar e aí ele tem vários cálculos que ele faz de reconhecimento é reconhecimento facial de movimento porque o Tegra Xaver ele não foi criado pra videogame mas ele pode ser usado pra videogame também sem problema nenhum né e aqui tem uma parte interessante que ele faz um teste de estresse da placa de vídeo dele que é essa tipo uma tech demo de vários peixinhos tá vendo que ele começa com poucos peixinhos com 500 e ele tá rodando a 60 fps isso aqui tá em 1024 é 1024 a resolução acho que é 1080 por 1024 não é isso não é 1980 é enfim eu não sei qual a resolução direita mas bota vários peixinhos aí quando bota que 5000 cai pra 55 fps ele falou que no computador dele já cai também mas eu não sei teria que ver como é que é o computador dele mas aí é um teste aqui de performance com 10 mil peixes cai pra 30 fps e ele fez um outro teste aqui de emulação ele chegou e meteu um emulador aqui de acho que de gamecube e aí colocou um aquele jogo de espadas esqueci o nome tem até o link esqueci completamente o nome desse jogo enfim e tá emulando aí bonito ó 60 fps cravado colocou também o Mario Sunshine só que ele não fez tantos testes né poderia ter feito mais testes de performance gráfica né bom galera é isso aí eu queria trazer pra vocês esse hands-on do Xavier pra mostrar como ele é pequenininho e como ele é poderoso e pra mim eu já falo isso há muito tempo pra mim esse cara vai ser a base pra um sucessor do Switch talvez em 2021 talvez em 2022 não sei tá e aí a Nintendo pode mexer um pouquinho junto com a NVIDIA customizar uma coisa ali uma coisa aqui pra poder vir mais adaptado pro mercado e logicamente num preço acessível e com um poderio que faça valer a pena a Story Party lançar seus jogos no Switch a gente vê que cada vez mais a gente tem vários exemplos de jogos muito bons no Nintendo Switch como The Witcher 3 ficou muito bom Doom tá muito bom temos o Offensight tem vários jogos que são mais ou menos não são tão pesados né ou jogos pesados tem Dragon Quest 11 enfim tem vários ports pro Nintendo Switch que ficaram legais mas tem vários ports que tão vindo e tão vindo bem zoado The Outer Worlds é outro aí que eu trouxe aqui pra vocês como tá bem zoado e esse Switch fosse um pouco mais robusto talvez esses jogos que vem bem zoados viriam jogáveis pro Nintendo Switch e iria agradar mais o público ou até mesmo a gente teria mais jogos Story Party né multiplataforma no Nintendo Switch também tá não sei quando isso vai acontecer eu só sei que eu acho que o NVIDIA Zaver é o futuro do Switch o próximo Switch que vai morar na família Switch ou seja o Switch 2 por exemplo acredito eu que vai ter retocompatibilidade com os jogos do Switch normal obviamente e ele vai ser mais ou menos alguma coisa baseada no Zaver beleza galera então é isso que eu tinha pra trazer aqui pra vocês fazia tempo que eu não falava sobre Switch Pro ou Switch 2.0 ou sucessor do Switch né e quando o inscrito que me passou essa informação lá no Twitter deixa eu ver se eu acho aqui o nome dele antes de encerrar o vídeo eu falei cara eu já falei sobre isso e ele falou não beleza não sei o que e tal mas vale a pena falar foi o Erasmo Belumat eu falei cara já falei sobre isso porque eu sempre falo sobre o Zaver quando eu falo de Switch 2.0 né mas aí ele passou esse vídeo eu falei cara vale a pena mostrar pra galera como esse Tegra Zaver NX ele é pequeno e pode ser adaptado pro Switch beleza galera dá aquele like compartilha com todo mundo aproveita o cupom de 5% de desconto na loja Big Boy Games pagando 5% no boleto em mais 5% o cupom também de gameplay na loja cogumelo shop pra você garantir o seu 8 bit do e usa os links da Amazon aqui embaixo pra poder ajudar o canal beleza se você quiser comprar qualquer coisa lá os links estão aqui embaixo e no micro SD também me segue no Instagram arroba canal de gameplay vou ficando por aqui galera valeu fui